Música Deputado Bancada Fretilin António Clau Hato Oquestão relaciona com a declaração do primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão Nian e a mandato do governo da CIA durante o lorão atos Ida Ruanulo se anula a lei de criação do município Atauru consolida a paz na segurança do desenvolvimento nacional Liga a mão Xanana, seu excelente primeiro-ministro no discurso, ele vai fazer o ato anula o município de Atauru e preocupação de que o telefone é melhor, sei agora, neste momento, a comunidade do município de Atauru e se anula a lei de criação do município de Atauru e se anula a lei de criação do município de Atauru significa que a lei de criação do município de Atauru Primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão anula a lei de criação do município Atauru tem a falta de condição de infraestrutura no logístico, ranessando estrada, eletricidade, bemós, porto no aeroporto tem condições de infraestrutura, instalações de edifícios edifícios, cria recursos, pode ser recorto até onde, agora não é, pode ser bem, mas que o governo identifica a tua ação, não da política, não do governo, nem é e a razão de ser, mas que depois, identifica a prioridade não é, não é, bancada, governo e a dever a tua ação política, o todo pode sustentar o apoio na política no governo União Total população em município Atauru Hamutukri Hunsia Resin Nebemaihusi Suku Lima Hanesan Beloi, Bikeli, Makadadi, Makili, Novila Maumeta Dulce da Costa, Zayme dos Santos, Jemen